O embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do bairro Eu pulei de paraquedas e caí no meio do bairro Vias novinhas jogando a rabeta E os mulheres jogando a free vibe E os mulheres jogando a rabeta 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 Eu vou te ver, pessoal. Eu vou te ver, pessoal. Nossa, mas é isso. Como você abriu? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí